Eu trabalho o ano inteiro, eu trabalho o ano inteiro, na estiva de São Paulo. Só pra passar fevereiro em Santo Amaro, eu trabalho o ano inteiro, eu trabalho o ano inteiro, na estiva de São Paulo. Só pra passar fevereiro em Santo Amaro, só pra passar fevereiro em Santo Amaro. Nessa cidade todo mundo é doxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente invadia a magia. Presente na água doce, presente na água salgada e toda cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada e toda cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador. Seja tenente ou filho de pescador. 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 Eu vou navegar, eu vou navegar Nas fundas do mar eu vou navegar Oh, é doxo É doxo É doxo É doxo É doxo Eu disse, camarada, que eu vinha Na tua aldeia, camarada, um dia Eu disse, camarada, que eu vinha Na tua aldeia, camarada, um dia Eu disse, camarada, que eu vinha Na tua aldeia, camarada, um dia Tchau, tchau